Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira, um banda. E o vídeo de hoje é sobre sonhos. Isso em homenagem ao meu amigo Marcos, lá de Goiás. Ele vive perguntando ao meu seguidor aqui no canal do YouTube, nas redes sociais. Ele comprou o meu livro, tá? Guia Prático sobre a Umbanda. Modéstia à parte, é um livro indispensável para todo umbandista. Eu vou deixar o link aqui, se você quiser adquirir, pelo Mercado Livre, tá? Eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E toda a renda obtida com a venda desse livro vai ser destinada à doação para crianças carentes. Em especial, crianças com câncer. Mas o Marcos, que é meu seguidor, lá de Goiás, ele vive mandando questões relacionadas a sonho. Ele vem, seu Marcelo, seu Marcelo, me ajuda. Hoje eu sonhei com tal coisa. Será que o sonho tem a ver com ombanda? Vamos já falar sobre isso. Antes disso, o que eu peço para você? Eu peço que você deixe o seu curtir. Deixe o seu joinha, porque depois você acaba esquecendo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho, para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Tá certo, meu irmão? Minha irmã? Quer saber de uma coisa? Nós temos um curso completinho a respeito da nossa querida e amada umbanda. Tá aqui no YouTube. Você pode acessar a partir do vídeo 3 até o número 40. Ali eu falo sobre as entidades, sobre a origem do candomblé, da umbanda, como surgiu tudo isso, a diferença do candomblé e da umbanda, quais orixás masculinos e femininos e algumas curiosidades a mais. Isso também está no nosso livro, tá? Esse livro que é indispensável para quem está começando o estudo da umbanda, mas também para o médium mais experimentado, que não encontra as respostas adequadas na internet. Mas o sonho, Marcelo? O que o sonho tem a ver com a umbanda? E será que é manifestação espiritual? Calma, que o andor é de paro. Vamos devagar. Vamos por partes, como diria o esquartejador. Vamos devagar, gente. Sonho é sonho. Progestão astral, desdobramento. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Volta aí no canal que você vai encontrar esse vídeo, tá certo? E aí você tem como descobrir, saber o que é desdobramento, que não é o tema de hoje. Sonho. Muitas vezes pode ser manifestação da espiritualidade ou não pode. Não existe uma regra assim, inflexível. Não existe uma regra imutável que sirva para todo mundo. Depende muito do sonho, depende muito do que está acontecendo com a pessoa naquele momento e com as pessoas que se apresentam no sonho, tá certo? Então é assim, para a interpretação adequada, vocês vão encontrar na internet um monte de coisa. Dente que cai, se é da frente é parente próximo, se é do fundo é parente mais afastado, né? Sonhar com morte é vida longa e por aí vai um monte de história. Eu acho que não é por aí. É assim, a gente tem que contextualizar. Primeiro, sonhe a manifestação do subconsciente, tá? Então muitas vezes você quer alguma coisa, você não consegue realizar no mundo real e você então acaba dormindo e sonhando realizando aquilo que você queria realizar no mundo real. Então é subconsciente projetando aquilo que você desejava para uma realidade que não exige. Uma realidade inconsciente ou semiconsciente, tá certo? Esse é sonho, puro e simplesmente sonho. Mas quando o sonho começa a ser uma premonição, quando ele começa a ser um aviso ou uma comunicação com a espiritualidade, é preciso verificar e atentar para os sinais. Tem animal envolvido nesse sonho? Claro que se tiver uma borboleta, gente, todo mundo sabe, a maioria sabe, que borboleta é um animal de criança. Se tiver um búfalo, né? Se tiver um gato especial, um gato preto, você vai saber que normalmente está relacionado com o enxu, né? Se está relacionado com as matas, é o xosse, se está relacionado com os passarinhos, pode ser o xosse, mas pode ser em beje, né? Se está relacionado com a cachoeira, então mamãe e o xum, se está relacionado com o mar, então em mamãe e em manjá. Então é preciso o quê? Primeiro, verificar quais são os elementos que compõem aquele sonho. Se aqueles elementos ou animais estão relacionados a algum orixá ou alguma entidade. Qual o momento que você, que sonhou e quer saber o significado do sonho, está passando? Esse sonho vem trazer alguma resposta, algum indicativo do que fazer, do que deve ser feito naquele momento em relação àquela questão? Se sim, bem provável que seja uma comunicação da espiritualidade. Porque a espiritualidade também se vale, né? Disso, dos sonhos, para fazer comunicações conosco. É uma das formas de comunicação da espiritualidade conosco, é através dos sonhos, tá? Então é importante isso, verificar a quem se refere esse sonho, se existem animais envolvidos que estão relacionados com entidades ou orixás, e o que traz aquele orixá, o que traz aquela entidade, né? Evidentemente, por exemplo, se você sonha com estrada de ferro, pode ser caminhos abertos, mas se você é com faca, com lança, é guerra, é batalha, né? Então você pode estar enfrentando uma batalha, uma guerra, mostrando que você vai ser vencedor nessa batalha, nessa pendenga, nessa guerra, tá? Então é preciso para analisar todos os elementos com muito cuidado, com muita cautela. E dificilmente você vai fechar uma conclusão assim efetiva a respeito do sonho. Você pode ter um palpite, né? Certeza, certeza, é difícil. Eu falo da minha experiência em sonhos, porque as minhas entidades, as entidades com as quais eu trabalho, todas, sem exceção, deram nome em sonho. Então aquela coisa, não é bem um sonho, aquela coisa que você está quase dormindo, mas está meio dormindo, meio acordado, está meio semiconsciente. Pois é, aí vinha o nome, vinha o ponto riscado, e eu corria lá, levantava e desenhava para guardar, porque se você não levanta na hora, se você não escreve na hora, a mensagem que é da espiritualidade, quando você acordar, você já esqueceu. Então fica a dica aqui. Recebeu a mensagem? Teve um sonho? Acordou? Escreve, registra. E eu faço, que é mais fácil hoje, uso o celular, pego o celular e gravo a mensagem. Minha esposa olha para mim e fala, o que você está fazendo? O que aconteceu com você? Não, peraí que eu estou passando uma mensagem. Então eu estou passando uma mensagem para mim mesmo, uma mensagem que eu recebi através do celular, gravando uma mensagem no celular. Para que eu possa, então, quando acordar, me lembrar dessa mensagem. As entidades passaram o nome, passaram o ponto riscado, ponto cantado, passado tudo através de sonho. Como que vai ser com você? Meu irmão, não existe regra absoluta, como eu falei. Cada um tem uma forma de ser. Pode ser que a sua entidade resolva passar para você, não em sonho, mas quando você está acordado, você está no ônibus, você está de bobeira lá, opa, veio Maria Navalha, ela. Entendeu? Vem o nome, de repente, do nada, que não é do nada, a gente sabe, porque nada acontece por acaso. Vem o nome da entidade, vem o ponto riscado, vem o ponto cantado, vem a cantiga da entidade, tá certo? Então, a importância dos sonhos, nem tudo é comunicação da espiritualidade, nem tudo deve ser levado muito a sério, mas, nem tudo deve ser desconsiderado, considere, procure associar alguma coisa, mas não inculque, isso é importante, não inculcar, porque se for uma coisa muito séria, muito importante, a espiritualidade vai te comunicar, e de forma muito clara, e muito precisa. Marcos, pode mandar mais perguntas a respeito dos sonhos aí, que a gente vai tentando interpretar, não pode dar uma resposta cravada, como eu falei, mas a gente procura ajudar. E todos aqueles que gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu curtiu, se não deixou a princípio, compartilha com outras pessoas, para que tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscreva no canal, clique no sininho, vai lá gente, compra o livro, ajuda aí, para eu fazer doação para as crianças carentes, crianças com câncer, o link está aí, o link das minhas redes sociais, também está aí, então está aí tudo, você clica no link, ele vai abrir uma outra página, aí você vê Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, grupo do Facebook, está tudo aí, todas as nossas redes sociais, tá bom? Fiquem à vontade, e sejam muito bem-vindos todos, gratidão mais uma vez, que o xalá abençoe a todos, hoje e sempre.